E atenção, nesse momento, aqui na central de Fraglantes, olha só, várias pessoas deixando aqui a central rumo à audiência de custódia, ó. São cerca de seis presos, tá aí o policial Douglas, ao lado dessa outra policial aqui, porque tem mulher no meio, então tem que ir uma policial também feminina, olha aí. E aquela mulher lá, ó, aquela mulher, ela assaltou, ela fez vários assaltos ao lado do... a Natália, Natália, qual é a tua explicação sobre esses assaltos que tu fazia com o teu... Qual é a tua explicação? Vários assaltos, tu e teu companheiro, se defenda. Ela pilotava uma moto e aí o parceiro dela ia na garupa e pulava e fazia os assaltos. Ao contrário de uma outra vez que nós mostramos, porque o assalto era feito pela mulher e, nesse caso, era a mulher que pilotava a moto. E a mulher, essa aí é a Natália, ó, tá aí a Natália e tá lá o parceiro dela. O marido dela tá preso e ela que manda na boca de fundo. Ah, esse aí não é o marido dela, não, esse aí? Não, não, esse aí é outro. Esse aí é outro? O marido dela é da zona sudeste. Aí já é o segundo, esse aí, olha aí. O marido preso e ela tá com outro, aprontando. Polícia Civil, deixando a central para uma audiência de custódia. Na lente! E toma a tela da TV Atena. Paz!